Música Você conhece o manejo florestal sustentável? Quase 100% da madeira produzida por Mato Grosso vem desse modelo de negócio, onde a floresta permanece em pé. O CIPEM, com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e outros parceiros, realizou o Dia na Floresta, no município de Sinop, onde convidados de todo o Brasil puderam conhecer as etapas do manejo, desde o processo de escolha da madeira para o corte, medição, colheita, transporte e chegada na indústria de processamento. A indústria de base florestal do Estado do Mato Grosso é referência para o Brasil e para o mundo, produzindo de forma legal, em harmonia com o meio ambiente e gerando desenvolvimento econômico para todo o país. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Meu nome é Claudinei Freitas, ativa o sininho, compartilha, dá seu like e vamos ver a reportagem. O Dia da Floresta é um dia para quebrar paradigmas, para levar a transparência, levar conhecimento a todos os agentes que participam da preservação ambiental brasileira, para todos os agentes que, de alguma forma, participam da execução de manejo florestal, da fiscalização, do controle da venda de produtos florestais no Brasil. E possam, a partir daí, fomentar ainda mais a aplicação dessa grande ferramenta de preservação ambiental, de preservação das florestas brasileiras, que é o manejo florestal sustentável. Esse é o nosso terceiro evento que a gente vem realizando. A gente já fez outros eventos, trouxemos outras autoridades, mas hoje aqui tem os países, principalmente as embaixadas, os países importadores de madeira nosso aqui do Mato Grosso. Então, nós estamos trazendo eles para conhecer o manejo florestal, conhecer a sustentabilidade do setor e também ver na prática a cadeia de custódia, a rastrabilidade dos nossos produtos de Mato Grosso. Porque aqui nós vamos mostrar, na realidade, como funciona um projeto de manejo florestal sustentável. Mostrar para o mundo, para a sociedade, o quanto é sustentável, o quanto é sério, o quanto esse sistema permite que a gente faça um trabalho sério e consiga com isso tudo, para a sociedade, gerar emprego e gerar renda para o Estado. É importante a gente conhecer todas as etapas do manejo, desde lá da floresta, da extração, e também chegando agora à indústria. Isso é muito importante para o nosso país, pois agrega valor aos nossos produtos, gera emprego e renda em toda a região. É um processo sustentável, amigável com o meio ambiente. É uma indústria que não é uma indústria para 1, 5, 10 anos. É um processo industrial com a proteção de vida para que a geração de madeira não se detenha nunca e possa continuar contribuindo ao desenvolvimento de um importante Estado como o é Mato Grosso. para o nosso país, Legenda por Sônia Ruberti